Oi, oi! Eu sou Sheila Ferreira e mais uma vez estou com vocês. Hoje nós vamos fazer uma basiquinha maravilhosa. Essa peça aqui é uma basiquinha linda, maravilhosa e simples de fazer. Rapidinho, né, Stark? É rapidinho de fazer. Vamos lá fazer a nossa peça então? Mas antes de nós começar a fazer a nossa peça, eu gostaria de pedir para você que não é inscrito no nosso canal, que se inscreva. E ative o sininho para receber as notificações. Assim, toda vez que eu fizer vídeo novo, você será notificado e nos acompanhe nas nossas redes sociais. Temos Instagram, Facebook, eu tenho meu Facebook particular. E vou amar encontrar vocês por lá. Vamos lá fazer a nossa peça então? Bora lá? Vamos lá, Stark? Vamos? Vamos, Stark? Vamos lá fazer a nossa peça? Então, bora lá? Vem comigo? Vem? É rapidinho. Mas antes, roda a nossa vinheta. Vamos? Vamos? Oi, minha gente. Gente, então hoje a gente vai fazer uma modelagem blusinha dia a dia. Dia a dia por quê? Porque ela é simples, fácil e rapidinho de fazer. E é 100% overlock. Mas isso não quer dizer que você também não possa fazer ela dupla. Ela dupla fica com o acabamento perfeito. Você pode vender com preço mais agregado. Você pode vender super bem. Agora, ela simples, da forma que a cliente pediu, é uma peça maravilhosa. Você pode fazer em moletom, você pode fazer em malha, você pode fazer... Pros dias frios, você faz em moletom, em soft e fica show de bola. Pros dias fresquinhos, você pode usar malha. Você também pode usar tecido plano, porque ela é usada, ela é toda aberta. Então, com botãozinho, é fácil de vestir no teu bebê de quatro patas. Então, você pode estar usando ela com tecido plano. A textoline, tricoline, esses tecidos assim, tá? Eu fiz ela. A primeira peça, a peça piloto que eu fiz ela, eu fiz ela dupla em malha. Ficou ótimo, ficou show de bola, né? E essa eu vou fazer conforme a cliente pediu. Foi a Márcia Regina, que ela faz parte do nosso grupo online. O nosso grupo online sempre vem com algumas peças maravilhosas pedindo pra gente desenvolver. E a gente desenvolve, né? E acabando, fica maravilhoso. Até quando ela me pediu, eu fiquei pensando, meu Deus, não é uma peça tão simples, tão básica. Mas é aquele básico que me conquistou. Eu amei. Tanto que eu fiz uma pra Sofia, tecido duplo, né? Em malha, tecido duplo. E vou fazer uma agora pro Stark, tá? O Stark, ele é gordinho, ele veste tamanho 8. Todas as medidas é tamanho 8, só que o comprimento dele é menor, porque ele é um budogue. Então, eu imprimi o molde no tamanho 8 e diminui aqui no comprimento. Então, a gente vai fazer essa conforme a Márcia Regina do nosso grupo online pediu, tá? Mas você tem a opção de cortar duas vezes cada molde. O molde da gola quatro vezes e fazer ela dupla, tá? Fazer ela dupla certinho, né? Toda, também pode fazer toda na overlock. Quando ela é dupla, o melhor é você fazer na reta, que daí você consegue dar um acabamento melhor, né? Então, quando ela é assim, da forma que eu vou fazer aqui, você faz 100% na overlock. Ou você pode estar passando uma zigue-zague ao redor e fazer também na reta, né? Com a zigue-zague. Vamos à peça, então? Bora lá! Vem comigo! Você vai precisar de botãozinho Rita, tá? Eu até coloquei a caixinha aqui, eu sempre falo deles, mas nunca trouxe a caixinha pra mostrar pra vocês. Ó, esse botãozinho aqui vocês vão precisar, tá? As matrizes você vai precisar, né? Essa aqui é a fêmea, tá? E esse aqui é um macho, tá? Esse aqui é o que você vai colocar embaixo. Eu tenho esse balancinho aqui. Eu tenho uma máquina também de pressão, mas eu tenho esse balancinho aqui, tá? Então, quando é a fêmea, você usa esse aqui. E quando é o macho, você usa esse aqui, tá? Os botõezinhos Rita, geralmente, eles vêm assim, tá? Deixa eu mostrar pra vocês. Ó, esse maiorzinho aqui é o macho, tá? Que você vai usar com essa ponteira, tá? E esse menorzinho aqui é a fêmea, que você vai usar com essa ponteira aqui, ok? E embaixo, que é aqui nesse batedouro aqui, você vai colocar sempre esse aqui. Que esse aqui vai pro macho e pra fêmea, tá? Sempre que você coloca um botão do macho ou da fêmea, você coloca esse aqui, que é a da pontinha, tá? E o balancinho que eu uso é esse aqui, ok? É velhinho, mas é o que eu uso aqui. Eu tenho a máquina de pressão, né? E ela é industrial. Quando eu fazia a bazar, eu usava bastante a máquina de pressão. Como hoje em dia eu faço uma peça ou outra só no vídeo, né? Ou pra me usar mesmo, pros meus bebês. Então, eu uso o balancinho, ok? E os moldes, a gente vai precisar dos moldes, tá? A gola, você vai cortar duas vezes, tá? Vamos fazer como a Márcia Regina pediu. Se eu fosse fazer duplo, eu ia cortar quatro vezes. Mas eu vou fazer como ela pediu. Com um tecido só. Então, você vai fazer cortar duas vezes. As costas, você vai cortar uma vez dobrado, tá? Uma vez dobrado. E a frente, uma vez dobrado, tá? Até marquei aqui, Start, pra saber. Então, eu tô usando malha. Malha 100% algodão aqui, tá, gente? Mas, como eu disse, você pode usar o nosso soft, quando for frio. O soft, você pode usar o moletom. Pode usar vários outros tecidos. Até tecido plano, você pode estar usando aqui, tá? Então, bora lá fazer a nossa peça. Vem comigo. É rapidinho. É um vídeo super rápido. Porque não tem segredo. A gente só vai fazer as limpezas das peças aqui. Colocar a gola nas nossas costas. E depois, a gente vai colocar os botõezinhos, tá bom? Então, bora lá, vem comigo. Vamos pegar as nossas golas. E vamos dar limpeza aqui, tá? Bora lá. Uma gola pronta, mesma coisa com a outra, tá? Essa peça, você pode vender baratinho, baratinho, tá? Reserva. Vamos pegar as nossas costas. E vamos passar na costura em tudo, tá? Antes, a gente vai pegar a nossa gola aqui, tá? Falta espaço aqui, meu ateliê novo tá fazendo, tá? Essa parte mais bicuda aqui, ó. Essa parte mais bicuda aqui vai pra cima, tá? Vai ficar assim, tá? Ó. Ok? Bora lá. Como eu disse, se você quiser fazer duplo, fica mais bonitinho. Eu, na minha opinião, gosto mais. Mas, se você quiser fazer aquela peça pra vender rápido, né? Aquela peça que vai vender rápido e barato, os teus clientes, essa é uma boa pedida, tá? Ó, vamos pregar a nossa golinha aqui. Então, vamos colocar um alfinete aqui. E outro alfinete aqui, arrumar bem direitinho aqui. E outro alfinete aqui em cima, tá? E vamos passar a costura aqui, ó. Tá? Bora lá. Tchau. A bolinha já tá pregada. Agora, a gente vai passar uma costura em tudo aqui na peça, tá? Pra reservar. Bora lá. Passar na peça toda uma costura em limpeza, tá? Tá? Passar na peça. Passar na peça. Passar na peça. Cons stimulante. Passar na peça. Passar na peça. Se inscreva no canal. Que eu esqueci de falar pra vocês, mas quando vocês recomeçam a costura, vocês arrematem. Isso aí a costura não vai desmanchar, tá? Ó, arrematar eu já expliquei pra vocês em outro vídeo. Puxa essa linha pra cá e vem até aqui, nesse aparelho aqui, ó. Ergue o calcador, né? Com essa perna aqui tem um calcador ali. Você ergue e puxa essa linha pra cá. Porque daí a costura, ela fica arrematada, ela não desmancha, tá? Porque se você deixar o fio ali, a costura vai acabar desmanchando. E a gente não quer isso, né? Então, ó. Arremata. Quando você for fazer na zigue-zague, você vai arrematar já na zigue-zague, né? Como essa nossa peça, ela não é dupla, então ela precisa já ser feito o acabamento aqui já. Pra não desmanchar. Pro teu cliente, tu vai vender barato, mas é uma peça que ela tem que durar, né? Então, você vai arrematando. Eu tô fazendo aqui de volta porque eu esqueci de arrematar. E tô arrematando aqui. E já tô dando essa explicação pra vocês, tá? Aqui na nossa gola, quando a gente pegou a nossa gola, quando a gente começou, a gente já devia ter arrematado. E quando finalizou, também. Pra não ter o problema da nossa peça desmanchar. Eu esqueço, porque na minha reta é automática, eu já faço automática. Então, aqui, ó. Ó. Arrematamos. Tudo arrematadinho, tudo certinho. Então, essa costura não vai ter problema, ela não vai se desmanchar, tá? E aqui, continuamos. Aqui. Ó. Puxa o fio e corta aqui. No arremate. Se a tua máquina não tem, aí você puxa o fio e segura ela, enquanto ela corre ali e solta, que ela vai arrematar do mesmo jeito. Ou tu arremata na reta depois, tá? Aqui, quando acaba a costura aqui, você, pra arrematar, você vem até aqui. Aqui, ó, ela tá arrematada. Depois tu corta esse fio, ela não vai desmanchar a tua costura. Então, aqui, a nossa costura tá pronta. Então, aqui, a nossa costura tá pronta. A gente já fez a limpeza, já colocou a gola, já arrematou tudo. A tua costura tá pronta. Reserva e vamos pegar a nossa frente. Eu vou cortar esse fiozinho aqui. O resto não corta, pra não desmanchar a costura. Ela já tá toda arrematada. Vamos pegar a nossa frente agora, tá? Vamos pegar a nossa frente. É um vídeo diferente, um vídeo todinho na Overlock. É uma peça diferente das que eu faço também, né? É uma peça diferente das que normalmente eu faço. Mas foi pedido por uma cliente e a gente vai e faz, né? Então, aqui, a mesma coisa, tá? A gente vai passar uma limpeza na frente aqui, em toda a peça, tá? A mesma coisa. Remata aqui, né? Puxa. E vamos começar. E vamos começar. E vamos começar. E finalizar aqui da mesma forma, ó. A gente vai pegar aqui, onde já tá na costura. A gente puxou o fio aqui e vai até no meio. No meio a gente sai. Tudo arrematadinho, tudo certinho. Vamos cortar esse fio aqui. E aqui, na máquina, aqui na Overlock, a nossa peça já tá pronta. Vamos colocar os botõezinhos. Então, eu vou já preparar aqui, pra ver aonde vai os botões certinho, tá? Eu gosto já de deixar tudo medidinho, tá? Aqui, na nossa peça, na nossa peça já tem a marcação da onde vai o botão. Você vai ter esse tanto ali, pra colocar de botão aqui, tá? Então, pode ficar tranquilo. Aí, aqui eu coloco sempre o alfinete já, pra deixar preparado pra hora que vai ali pro nosso... A hora que vai pro balancinho, já tá aqui preparado pra pôr os nossos botões. Mesma coisa desse lado. Procura sempre colocar do mesmo lado. Então, esse lado aqui é a frente. Esse lado aqui é as costas, vem por cima. Isso também fica a escolha de vocês, tá? Mas, se você coloca de um lado, de uma forma, procura fazer a mesma coisa do outro lado, tá? Agora, em cima. Aqui em cima, as costas já foi. Agora, aqui em cima. Aqui em cima, como vocês podem ver, os botões da frente é do lado, tá? Então, aqui é aqui do lado os botões que vão, tá? Então, você vai colocar aqui certinho. Na peça. As costas é normal ali, mas a frente, o botão é do lado. Vai colocar aqui certinho. Vai colocar aqui. Mesma coisa do outro lado, tá? É uma peça grande, né? Como eu tô aproveitando e fazendo o staff, modelar essa peça. Então, ela é uma peça grande. É complicado eu estar mostrando pra vocês. Mas, isso é bom pra vocês verem como nossos moldes são ótimos para tamanhos grandes, né? Então, com os nossos botõezinhos, a hora que a gente for colocar os botõezinhos. Vai ficar assim, tá? Bem fresquinho. Vamos colocar os botões e já volto pra mostrar pra vocês, ok? Bora lá, então. Aqui, ó. Coloquei aqui nessa máquina aqui desse lado. Dá pra vocês visualizar melhor como que ficou a peça. Olha só. Então, a gente só deu uma limpeza em tudo e pregou os botões. Basicamente, é isso. Fizemos na overlock uma limpeza em tudo e pregamos os botões, tá? Colocamos os botõezinhos. Bem basiquinha mesmo essa peça. Básica, básica mesmo. Foi a Márcia Regina que pediu pra gente desenvolver essa peça e a gente desenvolveu pra ela. Olha só. Essa aqui eu fiz para o Stark, né? Já vou pôr nele pra ele modelar aqui, pra mostrar pra vocês. Já vou vestir nele pra mostrar pra vocês. E essa aqui foi a primeira peça que a gente fez. Essa aqui eu fiz dupla. Sofia Stark. Olha a diferença, gente. Então, essa aqui eu fiz dupla. Olha só. Tá? Quando a gente faz dupla, o que que a gente faz? A gente corta os tecidos duas vezes, né? Costura tudo um no outro, né? No avesso. Faz aqui na reta mesmo. Vira pra esponta. Mesma coisa a gente faz com essa, né? Primeiro faz as golinhas duplas. Vira, prega em uma das partes das costas. Depois, coloca a outra em cima, costura tudo, deixa um pedaço aqui, vira pra esponta. Tá pronto. E daí é só pôr os botõezinhos. E tá pronta a peça. Quando a gente faz conforme a Márcia pediu, o que a gente faz? A gente vai cortar os moldes, como fala no molde, uma vez de cada. Faz a limpeza na gola. Fez a limpeza na gola. Coloca aqui, prende com o alfinete. E passa a limpeza na peça toda. E depois é só colocar os botões. Tá bom, gente? Então, é isso, gente. O vídeo de hoje foi esse. Eu espero muito que vocês tenham gostado, tá? É aquele basiquinho do dia a dia. Eu amei o resultado. Espero que a Márcia goste da peça, Márcia. Né? Então, essas duas peças aqui eu fiz de malinha, né? De malha. Mas você pode tá fazendo de soft, de moletom, até tecido plano, tá? Essa aqui eu fiz com uma vez só. Uma peça só. Um tecido só. Essa aqui eu fiz dupla, tá? Então, você pode tá fazendo. É aquele básico que dá pra brincar um monte, tá bom? Então, fique à vontade aí pra fazer com sainha, sem sainha. Assim, a sainha. Fiquem à vontade. Pode brincar à vontade com esse molde, porque dá. Mais básico, mais coisa dá pra fazer com ele. Tá bom, gente? Então, por hoje é só. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Márcia, espero bastante que você tenha gostado dessa modelagem, tá bom? Gosto sempre de lembrar que o sucesso de vocês também é meu sucesso. Então, bora fazer roupa pet, bora caprichar nos básicos, bora caprichar nas peças mais elaboradas, tá? A Márcia Regina, ela faz parte do nosso grupo online, né? Tem saído muitas modelagens maravilhosas lá no grupo online. Se você quiser participar, entre em contato comigo, tá? O nosso grupo, que ele é pago mensal, né? E lá, nesse grupo, a gente cria, a gente brinca, a gente aprende brincando, né? Então, todo mês eu disponibilizo duas modelagens lá e a gente aprende brincando, né? É uma maravilha, somos uma família. Então, se você quiser entrar lá, é só falar comigo, tá bom? Beijinhos pra vocês que torcem por mim. Tchau, tchau. Até a próxima. Eu amo muito vocês. Beijos, tchau. Fique com Deus, tchau.